Assim, eu vou começar com esse dataset que a gente usa muito de forma didática, que é o Iris Flower Dataset. E é um dataset usado bastante para fins didáticos, ele ainda é pequeno, é pré-Big Data, de uma época que os computadores também eram bem limitados e tal. A ideia desse dataset é o seguinte, a gente tem três espécies de plantas, de flores, que são parentes, flores relativamente semelhantes. As três espécies têm esses nomes aqui, que são Iris Virgínica, Iris Cetosa e Iris Versicolor. Nesse dataset, a gente tem essas três, a gente quer, na verdade, fazer um... A gente vai supor que a gente está querendo fazer um sistema que vai classificar, a gente vai colocar alguns dados de entrada e vai tentar construir um sistema, uma inteligência, uma IA, Um sistema que, recebendo esses dados de entrada, diga-se aquela flor é Iris Virgínica, Iris Cetosa ou Iris Versicolor. O treinamento do sistema da rede neural, é um treinamento que a gente chama de treinamento supervisionado, ele consiste basicamente nesses pares. Os pares que eu falo são duplas de entrada com a saída correspondente. Então, a gente quer, para cada entrada, a gente quer uma saída correspondente. E a gente mostra para o sistema esses pares. Eu mostro essa entrada e eu mostro a saída que eu esperava. O sistema, ele cria uma saída dele e a gente vai ver, a gente vai comparar a saída esperada com a saída do sistema e isso vai dar uns fatores de ajuste para a gente ir corrigindo a rede neural, corrigindo os parâmetros, que são os pesos e o bias, né? De cada conexão da rede dos neurônios, né? Para a gente tentar diminuir essa, digamos assim, essa distância ou essa diferença entre a saída que eu tenho e a saída desejada. Para essa classificação, a gente vai pegar uma flor e a gente vai medir. A gente vai ter a pétala, tá? A pétala, bom, você sabe que é uma pétala, né? E a gente vai ter também a cépala. A cépala, nessa flor, é essa mini pétala aí que fica, é uma, é esse, como é que eu chamar? Esse elemento, essa parte aqui que fica entre uma pétala e outra, tá? É a cépala e a pétala, tá? Eu não sou, não entendo muito de botânica e tal, mas assim, é isso aí, tá? E a ideia é que a gente vai pegar, então, o comprimento da pétala, tá? Que vai ser medido dessa forma aqui, tá? E a gente vai ter a largura da pétala, tá? Alguém vai lá, né, com, sei lá, com um paquímetro, com algum instrumento de medição e mede isso, tá? E a gente vai ter também o comprimento da cépala E a gente vai ter o comprimento da, a largura da pétala Da cépala, desculpa, é a largura da cépala Então é comprimento e largura da pétala e comprimento e largura da cépala, tá? E daí a gente cria uma tabela É uma tabela onde a gente tem daí esses dados, tá? Nessa base de dados a gente tem 150 dados, tá? A gente tem aqui o ID, então vai de 1 a 150 Mas aqui estão as colunas, né, comprimento da cépala Largura da cépala, comprimento da pétala, largura da pétala, tá? Essas são as entradas São quatro números escalares, que são as entradas E daí a saída que a gente vai querer, o par, né, entrada e saída A saída é a espécie, tá? Essa espécie, nesse caso aqui A gente vai ter, como a gente tem três espécies E a gente tem 150 dados O que a gente tem vão ser A gente vai ter uma base de dados Que a gente chama de uma base balanceada, tá? Uma base que a gente tem A mesma quantidade de cada classe Então a gente vai ter 50 de cada, tá? Então do 1 ao 50 Nesse ID aqui Seria a Ares Cetosa Depois do 51 Né Até o 100 Ares Versicolor E depois do 101 Até o 150 Ares Virgínica Ok? Isso vai ser uma espécie de Problema de classificação, tá? Esse arquivo Se vocês abrirem no editor de texto, tá? Ele é assim A gente tem Na verdade é texto, tá? São caracteres Num arquivo que tu consegue abrir em qualquer editor Se quiser usar o Notepad Ou o Gedit O que vocês quiserem, tá? A gente tem Daí Na primeira linha Aqui à esquerda Aparecem os números das linhas, né? Na primeira linha A gente tem Um cabeçalho Que diz o que é Cada campo Então a gente tem ID Aí Cepa o Length Cm Cm de centímetros, né? Cepa o Wism Petal Length Cm Petal Wism E species, tá? E daí a gente vai ter assim Números Aqui o ID é um número inteiro Separado por vírgula, tá? Depois eu tenho um número Ponto flutuante Com uma casa decimal Depois eu tenho outro Número ponto flutuante E outro E outro E depois a espécie, né? Então são Seis, né? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis coisas, né? Separadas por vírgulas, tá? E a gente vai querer ler esse arquivo Tá? Pra conseguir ler o arquivo no Collab Eu vou Eu vou colocar um código aqui Que Que permite o Collab Fazer o upload De um arquivo, tá? Tá? Esse Esse módulo Files Do Tá dentro de É um submódulo, né? Dentro de Google Collab Então tem o módulo Google Dentro do módulo Google Submódulo Collab Dentro do submódulo Collab E o módulo Files, tá? É o módulo que vai permitir a gente Fazer upload de arquivo No ambiente do Google aqui Tá? Então é um módulo específico aqui Pro ambiente do Collab Se vocês rodarem Jupyteria em casa Não dá pra usar isso aqui, né? Aí tem outras formas também, tá? E E esse módulo IO Vai servir pra depois a gente ler Ler o arquivo Então o primeiro módulo é pra abrir O outro é pra ler Tá? Então a primeira Primeira parte vai ser Bem simples Daí com esse módulo fica muito fácil Que é fazer isso aqui Esse Isso aqui O que que vai fazer? Quando eu rodar Esse Esse método upload O que vai acontecer é que Ele vai abrir uma janela Onde eu posso selecionar arquivos Tá? Eu já vou mostrar Eu vou poder selecionar arquivos E daí fazer o upload Pro ambiente do Collab Tá? Esses arquivos que eu vou selecionar Vão ficar daí Num dicionário Tá? Esse upload vai ser uma espécie de dicionário Onde a gente vai poder Vai ser indexado pela chave Que vai ser o nome do arquivo A chave do dicionário Vai ser o nome do arquivo Tá? E daí a gente vai usar Esse dicionário Pra ler O arquivo Como eu já sei o nome Tá? Eu vou simplificar o código Não é a intenção minha Agora Fazer um código super complexo Pra fazer o upload de arquivos Eu sei que no dicionário A gente vai ter esse arquivo Que eu quero que vocês façam o upload Então cuida pra não mudar O nome do arquivo Tá? Ele vai ter que ser esse nome aqui Que tá escrito aqui Se vocês mudarem Tem que atualizar o nome aqui também Tá? Esse io.bytes.io Vai ler Os bytes do arquivo Pra esse f Então f vai ser uma espécie de O que no centro A gente chama de File Descriptor É um arquivo Como aqueles que vocês usam Num Python Enfim No computador de vocês Tá? Localmente Tá? Aí a gente A gente vai Rodar isso aqui Nesse ambiente de streaming Que eu tô usando aqui Vocês não vão ver A minha janela Escolhendo o arquivo Tá? Então eu vou só falar Pra vocês Então vai aparecer Como eu tô no Mac Aparece talvez A desenho do botão E as cores Mudem um pouco De computador pra computador Tá? Se vai tá em português Ou em inglês E etc O que eu vou fazer O que eu vou fazer aqui É eu vou clicar Nesse Choose Files Ele abre uma janela Pra mim Que vocês não estão vendo Agora E nessa janela Eu seleciono O meu arquivo É uma janela De um De um navegador De arquivos ali Tá? Então o que acontece ali Ele mostra uma mensagenzinha Dizendo que ele fez o upload E tá feito 100% Então vamos começar A falar desse arquivo Aqui Tá? Esse arquivo É o F Tá? Esse F Esse F Ele vai funcionar Como uma lista Tá? Quer dizer Ele é um arquivo Mas a gente vai ter Uma função É Existe Esse F Ele vai ter um método Que a gente chama De Read Lines Tá? Esse é o método Que eu quero usar com vocês O método Read Lines Ele retorna uma lista Tá? Eu posso chamar de L L igual a F.Read Lines Esse L Vai ser uma lista Onde Cada elemento da lista É uma linha Do arquivo Certo? Então vai ser uma string Para cada linha E a gente vai ter Tantos elementos na lista Quanto Linhas no arquivo Certo? Tá? Então a gente pode A gente pode rodar aqui Certo? A gente não precisa do print aqui Porque no Collab Se eu não Se eu não fizer nada Com os dados Ele só imprime Tá? Então Mas assim No Python normal Se vocês estão rodando isso No terminal Vocês precisam Dar um print Teria que botar print E isso aqui Mas assim No Collab Se vocês Não mandarem o print A última saída Ela é impressa De qualquer forma Então a gente tem 151 Elementos 151 linhas Se a gente quiser Imprimir as linhas A gente pode fazer um laço Certo? Vamos chamar assim De lines Eu vou mudar o nome Tá? Toda vez que vocês mudam O código Lembrem que A gente precisa Rodar de novo Eu não vou fazer O upload de novo Porque isso aí É meio chato Mas eu vou rodar aqui Ah, uma outra coisa O upload Ele vai colocar um novo Arquivo lá Com um nome diferente Então pra gente evitar Ter vários arquivos Com nomes Diferentes Atrapalhando Depois nos confundindo A gente pode No início aqui Apagar O arquivo Caso a gente já Tenha feito upload Então pra rodar Um comando Como se fosse Na linha de comando Lá no Collab A gente põe Essa exclamação Por exemplo Se eu quero dar Um ls Que é o comando No Linux Pra listar os arquivos Eu posso fazer isso Olha, ele diz Os arquivos Que eu tenho ali Eu posso ver O conteúdo aqui Ele mostra o conteúdo Etc Então O comando Pra remover É esse aqui A gente vai remover O arquivo primeiro Eu vou remover ele RM Pra remover E daí eu posso Executar Essa linha de código De novo Escolher O arquivo E fazer o upload De novo Tá Fazendo assim Tu evita Que Rodando Se tu fizer o upload Mais de uma vez Tu acaba mudando o nome E daí pode Sem querer Tu não se dá conta E tá abrindo um arquivo Quando acha Que tá abrindo um novo Né Então Tenha esse cuidado Aí Tá Aqui são lines Vai ser então As minhas linhas E eu posso Fazer um laço For Line In Lines Bom Vamos antes ver Lines Quem sabe Vamos só colocar Lines aqui primeiro Tá Então aqui Tá a lista Aí agora A gente Se a gente Se a gente quer ver Cada linha A gente pode Iterar elas For Line In Lines Tá É como a gente faz Assim Se eu digo For Lembra No Python For Fruta Em Uma lista Que É Esse é o tipo De direção Em Python Então aqui Vai Um nome Que eu vou dar Para variar Vou chamar De linha E aqui Ao invés Dessa lista A gente vai Colocar A lista De linhas Né Eu tava Colocando em inglês Vamos colocar Em inglês Line For Line In Lines Print Line Aí vai Imprimir 150 linhas Tá Aqui eu quero Chamar atenção Também Para outro detalhe Essa string Do Python É uma string Binária Tá Esse B Na frente Do abre Aspa simples Indica que Isso aqui É binário Tá Pode aparecer Um B Pode aparecer Um U O U Indica que É É uma string Que tem Um encoding Né Geralmente é O UTF Né O UTF 8 E pode Não aparecer Nada Também Tá Eu Se não Me engano No Python 13 Esse U Não se usa Mais Então Já se Assume Encoding Mesmo Que não Apareça Nada Tá E a Nova A nova Linha Ela é Ela aparece Aqui Esse Barra N É que nem C Esse Barra N Não é Não é O cartel Da barra E a letra N Não é Isso Esse Barra N É uma Representação Na tela Do Byte Tá Se vocês Rodarem Readlines A segunda Vez Ele 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 Tem uma espécie De um ponteiro Que corre o arquivo E ele Para na última Linha que tu leu Porque em alguns Contextos A gente vai Querer Vão ser Tipo Não é Um arquivo Em si Mas é Um nó Que é como Se fosse um arquivo Que está Sendo alimentado Com mais Dados Pode ser Um buffer E daí tu pode Estar colocando Mais dados Se tu querer Continuar lendo Depois Certo Então ele Para ali Ele não volta Do início Tá Então se vocês Querem chamar A função Readlines Uma segunda vez A gente precisa Resetar o ponteiro Tá Pra resetar o ponteiro Eu vou pegar E vou botar aqui F.seq Zero Tá Ele volta Pra posição zero Do arquivo Tá É isso aqui Então agora sim Se eu rodar De novo Ele não vai Não vai Estar uma lista Vazia Beleza Me diz aí Depois se resolveu Tá Vão me falando Tá É legal Vocês irem falando Os problemas Que vocês encontrar Nem tudo A gente vai ter Resposta Pode ser Que a gente Encontre Alguma coisa Que nem eu Sei Mas assim Né Então esse último Esse último Caracter Tá Ele é Ele aparece Na tela De vocês Lembrem que Essa apresentação Na tela De vocês Ela é uma Representação Dessas linhas Que estão No código binário Então esse Barra N Ele representa Uma nova linha Tá É um Caracter Que é uma Nova linha Tá Ok Então a gente Viu que Cada linha Vai ter junto Uma nova linha Também Tá E ele está Em binário A gente vai ter Dois problemas Então para resolver Tá O primeiro Problema É transformar De binário Para Uma string Normal Né Para a gente Poder mexer Nela E O segundo Problema É remover A nova linha Tá Então primeiro Como é que a gente Transforma Essa linha Numa string Normal Tá Eu vou chamar De S Tá Essa é cada linha Por exemplo Tá Eu posso pegar A linha E chamar Essa função Decode E ela vai Decodificar A linha Para Transformar Numa string Normal Aí esse B Aqui no início Vai desaparecer Tá Ele vai virar Uma string Normal Tá Aí como ele Virou uma string Normal Ele já imprime A nova linha Ainda está ali Tá É que numa string Normal A nova linha Ela tem o significado De executar Uma nova linha De fazer Na tela O cursor Descer para A linha de baixo Tá Então tu vê que Apareceu um espaço Entre as linhas Tá Isso faz Dá a impressão Que a nova linha Não está ali Mas ela está ali Ela é Na verdade Esse espaçamento Que aparece aqui Tá Então para a gente Remover a nova linha A gente vai usar A gente vai pegar Substring Que é a string Menos aquele último elemento Certo Então Como é que a gente Define o intervalo De uma string É como a gente faz Com listas A gente vai pegar Usar o colchetes E a gente vai definir O intervalo Como é que eu faço O intervalo Do primeiro elemento Até o penúltimo elemento Assim olha Cada dois pontos Ele tem um significado Aqui seria o início Aqui o fim Mais um Tipo Se eu quero ir Até a posição 10 Eu tenho que botar 11 Aqui Certo No python Vocês a essa altura Já devem estar ligados Os intervalos São colocados Até O valor final O índice final É o próximo Tá E aqui é o passo Por exemplo Se eu quiser pegar Só Cada segundo Caractero Ou cada terceiro Caractero Tá A gente pode emitir Omitir o passo Se eu botasse Menos 1 E seria um passo negativo Então ele Ele iria pra trás Ele inverteria a lista Mas a gente não vai fazer isso O início aqui Tá certo A gente podia botar De 0 Até menos 1 O índice negativo Ele conta de trás pra frente Então menos 1 É o último elemento Ou seja Eu pegaria até o penúltimo elemento Lembrando que O fim É o próximo elemento Então se o próximo É o último O final seria o penúltimo Esse 0 A gente pode omitir também Pode só colocar Dois pontos Menos 1 Isso aí Ao gosto Ao gosto de vocês E se eu executar Agora isso aqui Eu tenho Daí Sem os espaços Extras Tá vendo Mas continua Isso aqui Uma string Isso aqui Não são números Ainda São strings A gente A gente quer Fazer os pares Certo De entradas E saídas São 4 entradas E uma saída Pra cada par Então a gente vai ter 150 pares Onde eu tenho 4 entradas No X Digamos que é a entrada E uma saída No Y Essa é uma saída Eu vou depois conversar com vocês Mas não vai ser bem uma saída Que a gente vai fazer uma coisa Que a gente chama de One Hot E eu já vou chegar lá Tá Mas assim Vamos falar das entradas Primeiro Tá Então a gente quer poder Ler Essa string aqui Cada elemento da string A primeira coisa Que a gente pode pensar Aqui em fazer É separar essas vírgulas Tá O próprio nome do arquivo CSV Vem do nome Coma vírgula Coma separated value Valores separados por vírgulas Então É só localizar Essas vírgulas E Separar Separar isso No Python Tá Pra separar vírgulas A gente tem uma função Muito simples Tá Deixa eu mostrar aqui embaixo Como é que ela funciona Se eu tiver Uma string A Igual a Por exemplo Tá Eu posso Eu tenho um método Da minha string A string no Python Ela é um objeto E ela tem métodos Como tudo no Python É um objeto Tá Então A Ponto split É um método Da string A Que permite A gente Fazer essa separação E aqui a gente Tá separando Os espaços Tá Então Ela gera Uma lista Com duas strings Onde a primeira string É A substring Original Até o primeiro espaço O espaço Some Que é o Separador Aqui é o espaço E daí a gente tem Um segundo elemento Que é a substring Do separador Até o resto Tá E se eu tivesse Um outro espaço Aqui E tivesse Sei lá Eu teria três Então Uma Uma lista Com três elementos Tá Se eu quiser Separar Usando a vírgula Tá Eu posso Colocar o caractere Aqui Como Um argumento Opcional Se eu não Digo nada É o espaço Né Mas se eu quiser Usar a vírgula Eu coloco uma vírgula Aqui E daí eu vou ter A separação Olha o espaço Continua ali Ele separou E na verdade Usou a vírgula Como elemento Que separa Ele pegou a substring Até a primeira vírgula E a substring Daquela vírgula Em diante Removendo a vírgula Das Do resultado Tá Eu posso Colter qualquer letra Aqui Tá Eu posso ter o E Aí eu tenho também Todos os E Somem E eu estou separando A string Usando o E Como separador Tá Então a gente vai dizer S.split Usando as vírgulas E daí Eu posso fazer Uma atribuição De lista Aqui Tá O que é uma atribuição De lista Eu dou Variáveis Tá E Sepa Lens Eu vou fazer Assim Sepa Lens Sepa With Petal Lens Petal Essa eu não quero usar Vamos botar SP Tá Então Esse é um jeito Eu estou atribuindo Essa lista Que eu já sei Que ela vai ter Seis elementos Essas seis variáveis Tá Então por exemplo Se eu quiser Depois dizer Imprimir só SL SW PL PW E SP Eu posso Tá Outra coisa Que eu quero fazer É ignorar A primeira linha Tá Eu quero começar Da segunda linha Como é que eu faço isso Tá Então Agora eu posso Rodar de novo E daí eu vou ver Que não tenho mais Né Aquela primeira linha E já tá Já tá bem legal Aqui Eu já tenho agora Os elementos O problema ainda É que Esses elementos aqui São strings Eles não são Ponto flutuante Ainda Tá Pra fazer Isso a gente chama De casting O casting É quando a gente Transforma o nome De uma Eu pego o valor De uma variável E da melhor Forma possível Eu tento Transformar Esse valor Num tipo Num outro tipo De dados Numa outra variável Então Transforma de um tipo Pra outro tipo Tentando manter Mais ou menos A informação Né Nesse caso aqui Pra eu transformar Cada um desses Em Ponto flutuante Né Eu vou fazer Assim Sl Igual a Int Sl Isso é No No c Seria o A to f Né Ask to float Ou A gente tem o A to i A to i Né Que é Ask to integer Né Aqui a gente usa Int Int é um O próprio Construtor É como se o int Fosse um objeto E esse é o parâmetro Do construtor Que permite a gente Transformar Nessa string Num 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 Número inteiro Né Eu não quero inteiro Eu quero float Então sw Float Sw Pl Float Pl Pw Float Pw Tá Então esses aqui Vão ser Ponto flutuante E eu vou querer criar Um array Eu quero criar um array Do numpy Tá Que tenha 150 linhas E 4 colunas Tá Que vai ser a minha entrada Da rede neural Certo Eu preciso desse array Porque as vezes eu vou querer fazer alguma coisa de Eu vou normalizar Eu vou de alguma forma né Centralizar os dados na média Vou calcular variância Buscar máximo e mínimo E uma porção de coisas que Eu preciso desses elementos num array Pra facilitar a minha vida Tá Um array do numpy Tá A gente não Não Deu A gente não Importou numpy ainda Vou importar aqui E eu vou Eu vou criar um array Eu vou criar aqui mesmo Eu vou chamar de x As entradas né Eu vou criar um array de zeros Tá Iniciar com zeros Que ele vai ter Eu quero que ele tenha 150 linhas E 4 colunas Tá Então eu posso Definir o shape dele né Que é uma tupla Então aqui Os zeros recebem uma tupla Tá Essa tupla É Representada por um parênteses Daí eu tenho o primeiro elemento da tupla Que é O número de linhas 150 né E o número de colunas 4 Tá Nesse caso aqui eu sei que são 150 e 4 né Se eu quisesse Conferir Digamos que eu tô colocando mais dados Eu poderia colocar aqui Len De lines né Porque eu já li lá em cima Então aqui eu sei que Eu tenho 150 né E o 4 eu vou deixar aqui Porque Bom Isso aqui é mais difícil A gente errar Aqui eu tô falando mais no sentido De adicionar novos dados Né Agora Novas colunas É uma mudança Menos comum Assim Porque se tu já Tá coletando os dados Provavelmente O número de colunas Fica fixo né O que vai mudar mesmo É o número de linhas né Tá Isso aqui então É uns zeros Ah é Tem que tirar o Tirar o O header Tá Então seria aqui Menos um Tá São 150 Tá Eu não quero o header Tá Se eu tenho o x aqui Como é que eu vou popular esse x É só colocar então x Na linha i Tá Eu poderia pegar a linha i Mas eu tenho que pegar i Se eu inteiro Ele é um Ele é ainda um Um Uma string né Então eu posso pegar x Na linha i Nas colunas né Todas as colunas Então eu não preciso Definir nada aqui É igual a Um array Que tem os números Sl Sw Pl Pw Tá Aqui uma coisa que me incomodaria Tá Se eu fosse fazer assim É que esse i Ele fica muito dependente ali Do 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 Arquivo Então é Aquele primeiro número Alguém digitou Teve um humano Teve um humano Que foi lá e digitou Esses Dígitos né Pra definir lá 1, 2, 3 Então ele poderia Se enganar Digitou 9 Esbarrou no número Botou 98 Isso aqui É quebrar meu código Entendeu Eu não posso confiar Nesse i Tá Eu não posso Usar ele Como índice Não é Não é seguro Fazer isso Tá Então pra gente fazer De um jeito mais seguro O que a gente vai fazer É usar Uma coisa no python Que a gente chama de Enumerate Tá Eu quero mostrar pra vocês Um exemplo aqui Tá Vamos pra nossas frutas De novo Tá Se eu Se eu colocar Esse frutas Dentro de uma função Enumerate O que ele vai fazer É que ele vai criar Uma tupla Pra cada fruta Ele vai criar uma tupla Com o índice E o nome da fruta Tá Então Ele fica assim 0 laranja 1 banana 2 uva Tá É como se dentro De cada elemento Não tivesse mais Só a laranja Banana E a uva É string né Eu tenho uma tupla Em cada elemento É uma tupla Com dois elementos Que é o primeiro Índice Daquele elemento No array Na lista né E o outro É o O próprio O próprio valor Tá Aí a gente Pode indexar O laço Do python Permite a gente Indexar tuplas Também Tá Então a gente pode Colocar aqui I vírgula fruta Por exemplo E daí eu posso Imprimir I E imprimir a fruta Né Tá Então Isso me permite Contar os números Eu vou contando E isso aqui é mais seguro Do que tá pegando Aquela Aquele valor ali Tá Então O que eu vou fazer É aqui em lines Eu vou colocar Enumerate Então Aí aqui eu vou colocar I vírgula line Né E aqui Eu vou ignorar Assim ó Quando eu tô fazendo Uma atribuição De Uma sequência de dados Eu posso botar Esse underscore Aqui O underline Underscore Que ele significa Assim ó Tu tá ignorando Esse elemento Esse elemento Não me interessa Tá Eu posso botar Quanto eu quiser Ele só Tipo Deixa uma lacuna Em branco E pula pro próximo Tá Eu só preciso Que a conta Feche Então por isso Que eu deixo O underscore Pra dizer Tá Ignora o primeiro Do segundo em diante Tá Então aqui Eu vou colocar Esse underscore Pra assumir meu I E o I Ele já vai ser Daí O que eu quero Eu não preciso Mais Dessa linha aqui Agora sim né Eu tô de uma forma Segura Indexando da linha Zero Até a linha Cento e Quarenta e nove Tá Aí eu posso aqui Depois disso Imprimir o X Por exemplo Fora do laço Aqui eu tenho que colocar O inicializador Do Array É uma lista Tá Tá Então Abre o primeiro Colchetes É como se fosse Uma matriz Né Então o primeiro Colchetes É uma lista De listas Onde Essa lista Tem como lista As linhas Tá E ele já mostra Aqui O NumPy Mostra na tela De uma forma Matricial Assim Parece uma matriz Mesmo né E é uma matriz Agora eu vou falar Do ano Hot Tá A ideia Do ano Hot É a seguinte Assim A gente Imaginem O que a gente Tá fazendo É mais ou menos O seguinte A gente tem Entradas Tá Vai ter Na verdade Quatro Entradas Certo Tá São esses Números Aqui Nas entradas E a gente Vai ter Algum tipo De arquitetura Uma Rede neural Provavelmente Né Que a gente Tá falando Aqui Deep learning Mas Né Algum tipo De arquitetura Que vai Daí Conectar Isso aqui A neurônios Né Então Eu não sei Ainda Não é O assunto Da aula De hoje A gente Não vai Falar Disso Hoje Tá Mas É algo Assim Né Tá E daí Na saída Se a gente Seguisse A lógica Desse arquivo Tá A gente Poderia ter Uma saída Que fosse Por exemplo Um neurônio Onde a gente Pega Daí As saídas Desses três Certo E daí Esse um neurônio Vai ter que Sair um valor Digamos que vai ser Dividido em faixas Né E daí Eu defino Conforme Sei lá Vamos dizer Que Que tem uma faixa Do zero Sei lá Do zero a um Por exemplo E nessa Nessa faixa aqui Eu vou dizer Que Uma espécie É se o valor For de tanto A tanto Outra espécie Se for de tanto A tanto E outra espécie Se for de tanto A tanto Né Então eu Dividiria assim Em intervalos Né E daí Conforme Conforme o valor Da saída Né Se caiu aqui Eu vou dizer Que pertence Essa espécie Aqui Né Por exemplo Né Então Essa é uma forma De pensar E não Não é impossível Dá pra fazer Desse jeito Tá O problema É o seguinte Na hora que a gente Vai treinar Essa rede neural Tem vários problemas Aqui tá Que eu quero falar Com vocês Isso aqui é Uma coisa Bem importante Quando eu faço Isso aqui Se eu pegar O valor De saída E dividir Sei lá De De 0 Até 0 0,33 É Essa espécie Aqui De 0,33 Até 0,66 É essa outra espécie Aqui E dali até 1 É essa outra espécie Né Se eu dividir Intervalos Assim A gente cria Alguns problemas Tá Primeiro Lembra que a minha Saída da rede neural Vai ter que ser Comparada com a saída Desejada Tá Eu teria que também Colocar a saída Desejada Da mesma forma Tá Então eu pegar Essa mesma Forma de Categorizar aqui E eu teria Uma saída desejada Então teria O par Né A saída desejada Do par Eu só tenho Na saída desejada Do par Algo assim Né Eu tenho um Digamos que vai ser Eu tenho que é Azul Aqui Né Que é esse aqui Eu não lembro o nome agora Né Ares virgínica Sei lá Tá Então isso aqui É a saída Vamos chamar Y E aqui É um Y chapéu Por exemplo Tá Então Eu vou ter que Comparar essas Duas coisas Então como Eu vou fazer Primeiro Como é que eu vou Fazer pra Comparar Como é que eu vou Comparar Esse ponto Aqui Com esse Intervalo Aqui Tá Fica difícil A gente A gente Dizer Dá uma medida Da distância Dessa forma Tá Outra coisa Quem disse que Aqui seria Ares cetosa Tá Aí depois Versicolor Aí depois Eu tenho Virgínica Tá Quem disse que Cetosa É mais diferente De virgínica Do que de Versicolor Porque se eu estou Dizendo isso Eu estou dizendo que Né Existe uma distância Maior Entre virgínica Do que Entre virgínica E cetosa Do que virgínica E versicolor Por exemplo Né Eu estou forçando Uma situação Que não é necessariamente Real A gente não tem Essa medida A gente não tem Essa noção Não é assim A gente sabe Que não é assim Que funciona Tá Essa Essa métrica Que a gente acaba Criando aqui Não é uma coisa Desejável A gente está criando Uma noção De que De que existe De que existe Uma distância Que por exemplo Vai ter uma planta Que está aqui E outra que está aqui Certo E que Estaria assim Essa planta Que está nessa categoria Aqui Está muito próxima Dessa aqui Mas está muito longe Necessariamente Dessa outra aqui Não tem como Essa planta Estar perto Aqui E longe lá E está perto Lá também Deixa eu colocar De novo Deixa eu falar De novo Para vocês entenderem Bem o que eu estou falando Não tem como Uma planta Estar perto Aqui E ao mesmo Tempo Estar perto Aqui E a gente não Sabe Se isso é verdade A gente está Forçando No sistema Que ele Separe Elas Dessa forma Onde Onde a vida Real Talvez não Seja assim Talvez eu tenha Uma planta Que seja Parecida Com essa Aqui E com aquela Lá Também Tá A gente não Sabe isso A gente não Pode dizer isso Ainda Né Em alguns casos Quando for Verdade Isso aqui Aí tudo bem Mas nesse caso A gente não pode Assumir isso Certo Outra coisa É o seguinte A gente Aqui eu vou ter Que falar um pouco Do problema Como a rede neural Funciona Né Eu estou concentrando Todo o poder de decisão Muito num neurônio Esse neurônio aqui Tá tomando todas as decisões Esse neurônio aqui Ele tem que receber Todos esses pesos Aqui Vão estar tomando Decisões Pra Pra definir A que classe Pertence Essa planta Tá Qual que é a melhor Forma da gente Fazer isso Então Se não é assim O que a gente faz É A gente Usa uma codificação Que a gente chama De One Hot Tá One Hot Encoding A ideia do One Hot Encoding É a seguinte A gente Tem três categorias Certo Então o que eu vou fazer É Eu vou colocar Três neurônios Na saída Onde cada neurônio Vai representar Vai representar O que esse ajuste O que esse ajuste vai fazer Só pra adiantar O assunto pra vocês É que ele vai Transformar essas saídas Numa probabilidade O que significa isso É que ele vai De alguma forma Ajustar os parâmetros Pra que Mantendo Qual que é menor E qual que é maior Mantendo Uma distância Entre eles Que Que seja Correspondente Ao valor original Mantendo essa distância Ele vai fazer Com que Todos os valores Sejam positivos Entre zero E um E que a soma Dos valores Seja um Sempre Ou seja Isso aqui Vai se comportar Como uma probabilidade Tá Então Eu vou ter Eu vou ter os valores Sei lá Vou chamar aqui De De A B E C Onde A, B e C São todos Entre zero e um Tá E a soma Né Necessariamente Vai ser um Esse vai ser o softmax Tá Mas eu não vou Falar do softmax Ainda Por enquanto Tá A gente Só Ignora isso Tá Depois a gente vai falar Em outra aula Do softmax E como é que vai funcionar Essa saída aqui O que vai acontecer Eu vou dizer que Essa saída A primeira Cetossa A segunda Vai ser Versicolor E a terceira Vai ser Virgínica Cada neurônio É responsável Por uma classe Cada neurônio É responsável Por uma classe E daí Quando eu tiver Um número alto Né Por exemplo Se eu tiver 0.8 Aqui 0.1 Aqui 0.1 Aqui Eu sei que Essa Rede neural Ela está Dizendo que Esses dados Pertencem a uma Flor Dessa 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 Espécie Aqui Tá Como que a gente vai treinar Aí também Fica Fica claro Que a gente vai ter Uma saída Então a gente vai ter A saída Da rede neural Vai ser algo assim A soma tem que ser 1 Algo assim E eu vou ter Os dados de treinamento Que vão ser sempre One hot One hot é assim Então aqui eu vou ter O meu y Que é a saída Da rede E aqui eu vou ter A saída Desejada Tá Então a ideia é Que Para treinamento A gente vai querer Fazer Algo assim Onde a gente tem 1 Para aquela classe A qual pertence Essas entradas Tá O par x y Né Esse é o par Deixa eu botar Em vermelho aqui Tá Aqui tá A entrada Em vermelho E aqui tá A saída Do treinamento Em vermelho aqui Né Esse é o par Duas coisas A saída então Vai ter Vão ser Três saídas Tá Onde eu vou ter 1 No elemento Que corresponde A posição Onde tá A classe correta Tá É isso que a gente Quer fazer Então a gente tem Que pegar aquela Estrinha agora E transformar Dessa forma Tá O que é importante Também Além de que Isso aqui Né Vai facilitar A métrica E tal É A gente não impõe Essa distância Tá Entre os elementos Porque cada elemento Porque cada elemento Fica para um neurônio Separado O que é importante Também é que a gente Tá distribuindo Na rede Nos neurônios O poder de decisão Tá Então a gente vai ter Um neurônio Focado Num tipo De Numa espécie Tá A gente vai ter Um outro neurônio Um outro neurônio Aqui Que tá focado Em outra Em outra espécie E os pesos Então Esses pesos Vão tá Meio que Treinados Para detectar Essa espécie E esses outros Pesos Verdes Aqui Vão tá treinados Para detectar Essa outra espécie E a gente vai ter Então uma divisão Uma distribuição Na rede Dessas especialidades Então vai ter neurônios Que são mais especializados Em diferentes tarefas Né E a gente consegue Assim Ter o melhor Tirar mais potencial Da rede neural Né Ao invés de concentrar tudo Afunilar O poder de decisão Num neurônio só A gente Distribui isso aí Tá A gente vai ter Esse efeito Dessa distribuição Ele é Ele é bem importante A gente faz isso Em várias áreas Assim Quando a gente Trabalha com imagens E tal E tal Tá Então a gente Vai querer criar O Y Tá Y vai ser a saída Eu posso criar Aqui em cima Da mesma forma Que eu criei o X Tá O mesmo tamanho Em linhas E eu vou ter Três colunas Né Porque eu tenho Três espécies Tá Aqui Tem várias formas De fazer isso Tá A forma mais tosca Seria colocar um if Tá É uma coisa bem Qualquer um de vocês Poderia fazer isso É só pegar esse Sp Aqui Que é uma string E fazer Um if If essa string For igual a tanto Daí eu coloco Um zero zero Se não Se essa string For a Tanto Daí a gente coloca Zero um zero E assim por diante Tá Eu só vou colar aqui Porque Não tem porque a gente Gastar muito tempo De aula nisso Tá Esse SP Aqui Né SP Tá Então no laço Esse if Aqui Vai preenchendo Né Se ela é cetosa Versicolor Ou virginica Com o numpy A gente pode fazer Uma outra coisa Bem interessante Tá Eu vou mostrar Um truque Pra vocês Aqui O numpy Permite que a gente Faça Operações Lógicas Boleanas Com o array Tá Só pra acordar O pessoal Que já Já sabe Mais o assunto E mostrar uma coisa Que talvez vocês Não conheçam Tá Eu posso Criar um array Dessas strings Um array Do numpy Com essas strings Tá Eu criei um array Com essas strings Aqui Certo Isso aqui é um array Do numpy Tá Eu posso Digamos que isso aqui É o array A Eu posso Fazer um valor De verdade Fazer um teste De verdade Por exemplo Eu posso testar Se A é igual A Um desses valores Aqui O que ele vai fazer Daí é que ele vai gerar Um array Com a resposta Pra cada elemento Então ele diz True False False Tá vendo Por quê? Porque ele é verdadeiro Só pra esse elemento Aqui Que é o mesmo Que tá aqui embaixo Né Se eu colocar aqui Versicolor Ele vai dar False True False Então esse resultado Dessa igualdade Aqui É um booleano Array de booleanos Que eu posso transformar Num Inteiro Tá O resultado Eu posso dizer .s Type Inteiro Fundo 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 E tal Vou botar float E daí ele vira 010 Então isso aqui É um jeito De vocês fazerem Fazendo Fazerem A Evitarem ter que fazer Esse if ali Que fica meio Longo Tá Então eu posso chamar Isso aqui de categorias Né Eu posso criar Essas categorias Lá em cima Então aqui Quando eu comecei A preparar as coisas Eu posso criar As categorias também Tá E daí Esse if Que eu fiz aqui Eu posso colocar Direto Ao invés de Tudo isso aqui Tá Aquele teste Eu posso fazer Y E Dois pontos É igual Eu quero ver Se isso aqui Se a categoria É igual A SP Como um ponto Flutuante Olha como ficou Mais curtinho Tá vendo Só que assim Vocês olham Isso aqui Se eu não tivesse Explicado Tá Vocês iam ficar Completamente perdidos O que isso aqui Significa Espero que tenha Ficado claro Ele vai pegar Então Esses elementos Aqui Cetosa Versicolor E virgínica E esse teste Representado pelos Dois sinais De igualdade Vai ser feito Para cada um Desses elementos Então Quando o SP For Sei lá Virgínica Que é só Esse último elemento Aqui Ele vai ficar Falso Falso Verdadeiro Que quando eu Transformo aqui Para ponto Flutuante Vira 0, 0 e 1 Tá Isso aqui Vai criar o meu One hot encoding Tá Eu posso imprimir O x eu já vi Agora eu quero imprimir O y Para ver como é que ficou Também Tá Então tá aí Olha como ele ficou Eu tenho Até o elemento Sei lá Do elemento 1 Até o 50 É tudo 1, 0, 0 Depois do elemento 51 Em diante Do 51 Até o 100 É 0, 1, 0 E depois Do 101 Até o 150 0, 0 e 1 1 2 2 2 Obrigado.